Tem. Vamos começar pela massa, minha gente. Perfeito. Massa de quiche é uma massa que não gosta de ser muito cutucada. Eu tô usando aqui 300 gramas de farinha de trigo. Perfeito. E se você for fazer em maior quantidade, você só precisa saber que é o dobro de farinha pra metade de manteiga. Então, 300 gramas de farinha, 150 de manteiga. Pode colocar mais ou menos, duas xícaras e meia, você que gosta da medida de trigo, duas xícaras e meia mais ou menos. O Edu, espera nas xícaras. Quase 3 quartos de xícara de manteiga. Eu gosto muito de medida, sabe? Sou muito ligado em medida, em peso, da medida de três, duas xícaras e meia mais ou menos. O Edu, espera nas xícaras. Quase 3 quartos de xícara de manteiga. Eu gosto muito de medida, sabe? Sou muito ligado em medida, em peso. Eu também. Pra ter padrão, né? É, pra seguir mais ou menos um padrão. E as pessoas sempre me perguntam, né? Cadê o sal aqui? Já coloco uma pitada boa de sal na farinha, afinal a massa também precisa ter sabor. E aí, minha gente, é o seguinte, manteiga pra fazer quiche... Vou por aqui pra você não perder, tá? Ou margarina. Tá bom, obrigada. Perfeito. Ela precisa estar gelada. Por quê? A massa da quiche, ela é extremamente delicada. Então, quanto menos incorporada a manteiga tiver, mais evidente, melhor. Eu lembro que parecia uma farofinha. É. Vai chegar no ponto de farofa. Eu tô fazendo essa etapa na mão, mas se você quiser fazer na batedeira, usando a raquete, dá super certo também. A água gelada, ela vai entrar aqui com a função de dar liga. Tem muita gente que usa o ovo pra fazer essa massa. Perfeito. Aí fica com receio e fala, Gil, mas água? Água vai dar certo, você vai conseguir... Gente, confia. Vai na fé dessa receita que dá certo. E gelada. Tem que estar gelada. Se você colocar água quente, você vai perder o ponto da massa. Exato. Então, água quente pra você, água fria pra você fazer. Mas, vamos pensar naquela pessoa que tá lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso, quente pra dedéu, que você tirou a manteiga, antes da manteiga esfriar, ela já derreteu, sabe assim? Sim. Porque ela é um calor danado, né? Sim, é verdade. Aí, o que você vai fazer? Você vai montar a sua massa, vai botar ela na assadeira que nem vai estar aqui, e aí você vai levá-la pra geladeira pra deixar ela descansando antes de entrar no forno. Igual biscoito. Igual biscoito. Exatamente. Legal. O biscoito não precisa andar. Pode funcionar pra todas as temperaturas. Isso. O biscoito também é isso, né? É. Pra um... Aí a massa, você vai ver, você vai falar assim, ai Gil, acho que precisa de mais água. Vai com calma, vai juntando, você vai juntar a massa. A hora que formou uma bola, você para de mexer. Quando a gente realmente sabe que tá faltando água? Quando fica muito farelenta. Por exemplo, você já tá trabalhando nela uns três minutos aproximadamente, só que você nota que a massa não tá juntando, não tá dando essa liga. Aqui já deu, ó. Aqui já deu a liga. Esse é o ponto da massa, ó. Tá vendo? É uma massa que não é pegajosa, ela é uma massa que solta, gostosa de trabalhar. E assim, na gastronomia tradicional, o que que se faz com uma massa dessa? A gente embala a massa e leva pra geladeira e depois abre. Só que eu acho isso zero prático. Porque, poxa, você já tentou abrir uma bola de massa dura dessa? Não. Cara, é uma batalha sem fim, você vai... Não vai dar certo isso. Ó, você sempre gosta, a Gil dá... Sempre perguntam umas coisas pra mim, pelo carinho da amizade com o pai dela também. Uma coisa legal de mostrar na televisão sempre, quando você vai mostrar o... A consciência da massa, eu mostro sempre do dedinho, assim, ó. Ah, olha, isso aí eu não sabia. Aí ganhou. Grudando assim, ó. Tem umas que grudam mais, tem umas que grudam menos, ó. Povilha um pouco de farinha na bancada e abre com rolo. Ou você vem vindo e abrindo a massa com a mão, que eu acho que é mais prático, porque nem todo mundo tem rolo. Essa você abre ela inteira? Posso te juntar aqui? Pode. Você abre ela inteira? Não. Ah, se quiser abrir, pode abrir, mas só pra gente mostrar pro pessoal de casa como fica... Você pode fazer por retalhos. Você vai fazendo por retalhos. Interessante. Aí tem um lance. Tem um lance. Ela vai gostar dessa dica, quer ver? Vai lá, fala aí. Tem um lance. Que às vezes o retalho, a massa depois de assada, mesmo minimamente trabalhada, ela tende a retrair, porque ela perde a água, certo? Então a minha massa assou, só que gente, aqui você vai conseguir ver. Eu tenho uns curativos que eu fiz. Adorei. Porque ela retraiu, o retalho apareceu. Rachou. Aí o líquido do recheio da quiche, ele é extremamente líquido. Se você colocar com o seu fundo rachado, você vai lavar o seu forno. Eu já fiz isso. Primeiro socorro. Primeiro socorro. Então, dica número um. Vai fazer quiche? Coloca uma assadeira retangular embaixo. Que caso vaze, você só tem uma assadeira pra lavar e não o forno inteiro. Justo. E aí você vai colocar o curativo. Por que eu não fiz o curativo agora? O ideal é você colocar ele enquanto a massa estiver quente. Porque daí ela gruda e seca. Se você puser a mão aqui, tá sequinho. Agora eu consegui ver melhor o curativo, mas assim... Outra coisa que ajuda a dar uma aderência também é o queijo. Então, a gente vai levar... Tipo, trabalho de borracheiro. Exatamente. Deixa eu dar uma dica rápida pra todo mundo. Por favor. Se você quer abrir a massa, essa massa é igual pizza, pra você abrir redonda. Muitas vezes você vai abrir no rolo, você deu a dica, você vai... Pode abrir o começo com o dedo assim, ó, e deixa abaloado aqui. Esse abaloado, você abre de um lado, abre do outro, depois você vira, ela vai ficar redondinha. Aí você pode encaixar direto. Ó. É. Ó. Ó, pegaram essa dica? É, dica do pizzaiolo. Pizza do Edu. É. Ó, vamos fingir que nessa forma aqui, tem a massa que nem tá aqui, né? Ok. Com a massa, vamos fingir com essa aqui, vai. Vamos fingir que essa massa aqui tá crua, que não foi assada. Não, me dá um minuto, que você vai ver que essa massa vai tá aí. Aí, se você não tem um rolo na sua casa, faça como o Edu, use o rolo do papel filme. Eu olhei pro lado. Depois você só dá essa descascada na primeira, depois pra deixar limpinho. É. Que legal. O Edu vai colocar aqui. Eu olhei pro ladinho, olhei pro outro, não tinha, Ju. Eu falei... Isso aí, praticidade, né, gente? A gente fala pro pessoal que pode usar esse rolo, que pode usar garrafa. Garrafa. A gente mostra que pode mesmo, né? É, tem que usar, gente. A gente tem que usar o que tem em casa. Se você for atrás de, ah, comprar tudo, primeiro que você vai gastar uma fortuna e, segundo, que às vezes você nem vai usar tanto aquele negócio. Uhum. Né? Você acaba criando a preço por umas coisas que não são daquilo e vai virando, né? É, exato. O cascador de alho vira uma outra coisa e vai usar o seu. Não, senão você vai morrer comprando coisa e não vai dar certo, gente. Ó. Abre a massa com 5 milímetros de espessura. Ai, Gil, sério? O que precisa medir? Gente, precisa tá grossinha, mas não muito grossa. Uhum. Aí você vai puxando as bordinhas. Tá vendo o teu ajudante aqui? Ai, gente, nossa, só vou vir cozinhar aqui agora, porque, sabe, na minha casa esse negócio não funciona assim, desse jeito, com ajuda. Ó, vamos dizer que aqui tá tudo certinho. Vamos, tá perfeito. Você vai tirar o papel manteiga. Tem que ser o papel manteiga, tá, gente? O papel alumínio fica com muita umidade embaixo e o papel filme não dá certo, né? Então, papel manteiga. Vai grudar, né? Não precisa ser papel encerado, pode ser um papel simples. Sabe uma coisa que eu falo pra muita gente? Ah, essa massa é aquela que você fez a massa, deu... Então, papel manteiga. Vai grudar, né? Não precisa ser papel encerado, pode ser um papel simples. Sabe uma coisa que eu falo pra muita gente? Ah, essa massa é aquela que você fez a massa, deu algum problema, não se preocupa. Você corrige com a mão, você tem um buraquinho da mesma forma, então não é uma massa... Não precisa de preciosismo, né, na hora de fazer. Uma massa rústica. É uma massa rústica. Eu gosto dessas massas rústicas. Eu gosto de coisas rústicas também. É que eu falo que as receitas dela ficam rústicas. É que eu fiz uma torta meio feia esses tempos. Ah, mas não é isso. Não, então ficou feia ele. Não, Roberto, tá rústico. Depende. O quê? Furo? É, precisa fazer o furinho. Então, eu não faço o furo justamente pelo recheio ser líquido. Então, você vai acomodar... Perfeito. ... o papel aqui. Você vai usar feijão cru pra fazer o peso. Sabe quando a gente vai assar a base da massa e aí ela dá aquela abaloada embaixo? Ela tende a rachar, ela tende a quebrar. Então, você vai guardar um pouquinho de feijão aí na sua casa só pra ser peso de fundo de... Feijão não é um ingrediente, é um peso. É um peso. Não vai cozinhar esse feijão aí, gente, pelo amor de Deus. Pode ser o peso várias vezes. Você não precisa jogar fora. Não, nossa, isso aqui tá fazendo aniversário, gente. Não precisa gastar rios de dinheiro, tem bola de cerâmica, tem umas coisas incríveis de confeitaria. Mas o feijão faz esse papel muito bem. Justo. Leva ao forno 200, 180 graus até a massa começar a dourar. Os livros, em geral, falam em 20 minutos. Mas 20 minutos não é o suficiente pra sua base ficar extremamente crocante. Então, você vai levar por 20 minutos, depois tira o papel e deixa assando mais um tempinho. Legal. Você tem alguma ideia, olhando assim, quando é que ela tá pronta? Você vê que ela tem que ficar com essa corzinha. Ela entrou branca. Então, se ela sair douradinha, tá ótimo. Fecha, legal. E não precisa se preocupar se ela dourar excessivamente. Vamos supor que você esqueceu. Ah, meu Deus, esqueci. Tudo bem. Porque como o recheio é bem líquido, ele traz bastante umidade pra massa de volta, então é tranquilo. O recheio você faz aqui antes? Pode fazer. Quatro ovos. Quatro ovos inteiros. Aqui. Você dá uma batidinha? É, tem que dar uma batidinha. E bate o ovo antes de colocar os outros ingredientes pra ele misturar melhor. Aí temos o leite integral de preferência. Quanto mais gordura melhor, sim. Uma xícara. Uma xícara. Perfeito. Aí você coloca aqui o creme de leite também. A mesma medida? É, a mesma medida. Uma xícara também. Uma xícara. Eu estou usando creme de leite fresco porque eu gosto da textura que fica, ela fica mais leve. Perfeito. Quando a gente usa creme de leite de caixinha, que também é uma ótima opção, extremamente mais em conta, ele fica com uma textura mais brilhosa, digamos, parece que tem um plástico filme em cima. Continua gostoso, continua ótimo. Perfeito. Porque ela só não continua tão leve. Justo. Pitada de sal, porque tudo tem que ter tempero aqui, tem que ter sabor. E aí... Pimenta do reino? Hã? É pimenta do reino, né? Vai. Vai? Tudo na... Aqui? Pode pôr. Vamos lá. Eu estou usando o queijo Minas Padrão. Ah, é porque o Minas Padrão e não o Gruyere, o outro. Eu gosto do derretimento desse queijo e eu acho que ele tem um sabor bem suave. É acessível também, né? É acessível. Você costuma pôr antes lá. Põe o antes. Eu gosto de deixar na base e capricha no queijo. Não vai botar quadradinho, porque ele derrete em quadradinho e não fica tão bonito, entendeu? O que é pra derreter? Ralado é melhor. Posso aproveitar e fazer propaganda aqui? Por favor. Pimenta do reino, ser chefe aí, por favor. Maravilhosa. Alho poró. Você pode usar aqui... Isso é legal. Aqui você pode usar o recheio que você quiser. Pode botar bacon, presunto de parma, outros queijos, outros vegetais, atum, o que você tiver na sua casa. Estou usando o alho poró porque é um coringa. Então você coloca aqui. Ele está refogado. É, já é verdade. Só puxadinho no azeite. Na verdade, a massinha, você deixa quanto tempo? Uns 40 minutos. 40 minutos. É, até ela ficar bem dourada. Quantos graus, você falou? 180, 200. 180, está perfeito aqui. Aquela temperatura mínima do forno, né? Se é forno a gás, às vezes não tem o... Às vezes aqui vai rapidinho, viu? Vai, gente. O fone e o fogão desse lugar aqui, eu vou contar pra vocês. Esse é turbo. É um negócio de louco. Aqui pode vários recheios. Mas eu vou te puxar a criatividade aí, do Edu também. Sugiram aí pro pessoal de casa, pra eles terem ideia. Vamos colocar uma assadeira embaixo só? Vamos, pra proteger caso aconteça a entrevista. Você pode fazer com tomatinho, cereja. Lembra da última vez que eu vim aqui, eu fiz com gorgonzola, o filé, né? A fraldinha com gorgonzola. Dá pra você colocar o gorgonzola aqui e aí você vai diminuir na quantidade de sal e você não vai pôr tanto queijo, porque senão fica bem forte. Entendi. Tem que ser suave, né? E aí finaliza... Ô, vamos colocar essa aqui, ó. A vermelha ali. Pode ser. Pode ser até uma panela. Eu já dei uma olhada ali antes. Já estava... Já estava no forno. Só pra segurança, né? É, é uma questão de segurança. Não tem, gente. Vai vida louca mesmo que vai dar certo. Vai vida louca. Aí, o que que acontece aqui? A Rô perguntou sobre o... Os recheios. Na verdade, os recheios. Tendo a basezinha com ovo, creme de leite e leite. Ah, essa é uma dica legal. Ai, gente, calma. No Brasil não tem creme de leite. Espera, só um segundo. Ou não tem creme de leite fresco. Eu só vim demonstrar, tá? Eu preciso demonstrar. Aquela está levando... Ai, gente, está cheia a sacola, olha. Eu tenho que estar cheia. Vou fazer um monte de receita gostosa lá no Sabor e Arte com seus tenteiros agora, combinado? Obrigada, Edu. Imagina. Eu preciso provar, né, Edu? Que a gente fala, como é que a gente não vai mostrar? Não pode deixar grávida passando vontade. É. E é o seguinte, aqui, tendo essa basezinha, em muitos lugares, quando comecei a cozinhar e fazia esse tipo de recheio, o creme de leite era difícil. O fresco, ou muitas vezes até o homogenizado, se não chega. Daria pra fazer aqui, ao invés de uma xícara de leite, uma de creme de leite, fazer um molhinho branco. Ou um requeijão, ou um creme de ricota. Fica bom, né? Fica ótimo. E daí você usa o que você quiser. É, o que você tiver. Ou se você só tiver leite, coloca um ovo a mais. Porque daí o ovo vai dar a consistência, vai dar a firmeza na massa. Mas essa combinação é fantástica. Ai, eu adoro, gente. Essa quiche aqui, muitas vezes, a gente brinca a receita da desova de segunda-feira. É verdade. É propícia pra você fazer com os frios, que muitas vezes sobram em casa. O quiche sobrou aquele pouquinho que você tem em casa. Ai, salame, presunto, gente. Vamos fazer render. É um quiche de tudão. É. Rende tudo. Agora é levar ao forno 40 minutos ou até a sua quiche virar um suflê. Ela infla. Você vai ver que fica a coisa mais linda. Como ela faz? É.